Um casal é retirado à força de casa em Camassari, na Bahia. Me dá foto do casal, por favor, Rosenilda, de 45 anos e 48. Não estavam na casa quando um dos filhos do casal chega. Ele viu a cama e o guarda-roupas revirados e marcas de sangue pelo chão. Dá imagem, por favor, do local. O filho também percebe uma cápsula de bala no chão. Até agora o casal não foi encontrado. Vamos ver. O casal estava dentro de casa. Já se preparava para dormir quando o imóvel foi invadido. Ainda não se sabe quantas pessoas participaram da ação criminosa. Rosenilda, de Jesus Santos, de 45 anos, e o marido Silvano Silva, de 48, foram retirados à força. Um dos filhos do casal chegou em casa e não encontrou os pais. Quando entrei no quarto, a cama revirada, o guarda-roupa todo revirado, a mancha de sangue. E aí, nenhum dos dois estava no local. Nenhum dos dois mais estava no local. Quando eu cheguei assim, perto da bancada do ventilador, quando eu olhei no chão, na poça de sangue, eu vi uma cápsula de bala. A casa ficou toda revirada. Há marcas de violência por todas as partes. O caso chocou os moradores de Pé de Areia, localidade de Jauá, litoral de Camaçari. Além da violência da ação, o que deixa os familiares ainda mais indignados é que o casal não foi encontrado. Parentes e amigos já perderam as esperanças de encontrar Rosenilda e Silvano ainda com vida. Os familiares já foram em hospitais e no IML de Salvador. Mas nada de informação sobre o paradeiro do casal. Eu gostaria que você, que fez esse ato, Jesus já te perdoou. Mas eu quero te pedir encarecidamente que você possa sentir a dor dos familiares e da vizinhança da comunidade. Que você fale, que você diga onde foi que você levou o corpo dos dois, das pessoas, para que a gente possa dar a eles um sepultamento digno. A polícia civil já está investigando a motivação do crime. Na manhã de domingo, os moradores de Jauá saíram encaminhadas pelas ruas de Pé de Areia em protesto contra a violência na comunidade e querendo explicações sobre o paradeiro do casal Silvano e Rosenilda. Não tinha envolvimento com nada de errado e foi uma tragédia assim que abalou Jauá, toda a comunidade de Jauá. Os policiais militares entraram em contato com a gente, disseram que estão procurando os corpos para se vão encontrar com ou sem vida e que iriam atuar em conjunto com a polícia civil também nas investigações. O que a nossa comunidade quer é respeito, o que a nossa comunidade quer é que esse repúdio, esse sentimento que a gente está sentindo aqui seja perpassado pelas outras pessoas porque quando morre alguém em um bairro nobre, a indignação é outra, a repercussão é outra e pessoas estão mortas na nossa comunidade como se não fossem nada.